Te Amo Te Amo Te Amo Quando briga comigo não solta o cabelo Adoce desejo num beijo sem sal Me provoca, não ligo, não quer meu apelo Parece criança que fica de mal, de mal, de mal Que fica de mal, de mal, de mal Que fica de mal Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei A dona do meu coração Olha meu amor, não faz assim comigo não Não faz assim Você é tudo que eu sonhei É sim A dona do meu coração Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Meu amor, meu amor, meu amor Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Meu amor, meu amor Quando brilha Quando brilha comigo não solta o cabelo Menina malvada Adoce desejo num beijo sem sal Me provoca, não ligo, não quer meu apelo Oh, parece criança que fica de mal, de mal, de mal, de mal Que fica de mal Olha meu amor, não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei A dona do meu coração Coração Olha meu amor Meu amor Não faz assim comigo não Não faz assim É tudo que eu sonhei É sim A dona do meu coração E... Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Meu amor, meu amor, meu amor Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Quero ver Mais uma vez Mais uma vez Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Mais uma vez Mais uma vez Deixe um pra lá Te Amo Não deixe o pranto rolar Te Amo Não deixe tudo acabar Te Amo Alô, alô galera que curte o show livre Somos nós da família Negritude Júnior Tivemos aqui, fizemos um show maravilhoso Muita alegria, muito clima pra cima E você que quiser ver esse trabalho e curtir Procure as plataformas digitais E também no Youtube Show livre e família Negritude Júnior Valeu!